E no caso do Ilcinho, você acha que, porque pra muita gente da torcida, viu ele como um traidor, né? De ele ter pulado o Morro, dele ter ido pro São Paulo. Mas quem vivia ali a realidade da base do Palmeiras sabe que o São Paulo, por exemplo, valorizava muito mais a base, né? Já tinha a história de Cotia lá, né? E conversando, eu converso muito com o irmão do Diego Cavalieri, cheguei até a conhecer o Diego Cavalieri e ele falou, cara... O Dan. É, o Dan. Ele falou, cara, a torcida maceta muito os moleques, mas tem que ver com o lado deles também que o clube também, muitas vezes, era muito errado, né? Não vejo mal nenhum o Ilcinho ter ido pro São Paulo. Eu acho que ele fez. Ele tomou uma posição na carreira dele e seguiu. Acho que ele tem as decisões que têm que ser tomadas também. Muitas vezes, se você não tem o devido valor em um lugar, a gente tem que mudar e buscar o que é melhor pra ele. Eu não vejo como traidor em momento algum. E o Icinho era bola, hein, mano? Na época, ele era muito bom, lateral direito ali, ó. Ah, mas eu, como torcedor, eu fiquei puto, tá? É porque você não entende. O torcedor não entende. É que nem o do Kardec. Mas, pô, o Marcos veio aqui e falou que os caras queriam vender ele pro Corinthians. Imagina eu, sim, ó. Tipo, você acha que os caras queriam valorizar a gente da base? Então é complicado. Era muito filosofia do clube também, né? Mudou muito. Hoje em dia, a chance de acontecer ao contrário é muito maior. Tanto é que o Palmeiras hoje, ele capta muitos jogadores da base. O Estevam, que você falou, é um caso desse. É verdade. O próprio Jesus também é um cara que é certo, né? E o Palmeiras hoje tem o João Paulo, né? Que é monstro. Que é um monstro. É um monstro. A captação dele é impressionante. Os profissionais que cercam ele, o João Paulo é feito de bons profissionais também. Tem um milhão de olheiros do lado dele. Não só olheiros, não só um milhão de olheiros, bons olheiros. Ah, entendi. Bons treinadores. Esse o João Paulo é... Ele sabe selecionar isso como ninguém. E daí que vem essa grandiosidade do Palmeiras. Porque tantos números de jogadores revelados... Por quê? Poxa, como que ele faz isso? Ele tem bons profissionais ao redor dele escolhidos a dedo por ele e doutrinados por ele. E ele faz isso com excelência. Então o Palmeiras tá muito bem cercado disso aí. E é legal que a gente tá falando da base, porque tem uma discussão assim... A base só serve pra revelar o jogador. Não precisa ser campeão. Tipo, o Corinthians, por exemplo, é o maior campeão da Copinha. Só que não... Até que revela, só que não... Faz tempo que não tem um cara no profissional ali, tipo... Marcante, titular. Mas ultimamente tá revelando bem, né? Mesmo... É que... Eles já não ganhando títulos? É, não. Mesmo não ganhando... É que se revelar... Esse ultimamente você disse, porque meio que... Não tem quem botar, sobe todo mundo. E o Luxemburgo, ele é muito disso, né? Ele aposta muito na base. E a questão é que agora o Corinthians tá vivendo um momento financeiro complicado que... Quando você revela nesse momento, você não consegue segurar, né? Você não tem bala pra... Igual o Palmeiras fez com o Danilo, te segurar por mais de um ano, dois anos. E ainda mais... Um menino que você segura. O Corinthians doou o Robert Henan por conta do Yuri Alberto. Agora o Murilo, né? Agora o Murilo, vendeu aquele mantuã também, que foi no mesmo bolo, se eu não me engano. Mas você vê que eles estão revelando, velho. Eles não param de revelar. Eles não estão ganhando os títulos da base, mas estão revelando. Não, e ainda mais que hoje mudou muito o mercado, né? Hoje o europeu vai direto do jogador da base. Tipo, 16, 17 anos já pega. Antes, pegava o jogador pronto, né? A captação tá cada dia mais cedo, não só no mercado. O europeu buscando, que tem que esperar fazer 18 anos pra ir. Mas o mercado do Brasil também, os clubes grandes, tá cada dia mais cedo captando atletas em todo o país. Então, você pega captadores observando o jogador sub-8. Poxa, eu acho uma... 8 anos, mano. Mas é isso, eles começam desde lá de baixo, pra já ter o monitoramento desses atletas, pra assim que eles tiverem a idade, eles trazerem pros clubes. Então, o futebol tá cada dia mais prematuro. Com 12 anos já é tarde, talvez pra você chegar num clube. Você assiste o Cabral do Paulista Sub-11, e já tem o olheiro de todos os clubes assistindo. Então, a captação tá cada dia mais cedo. Porque, tipo, por exemplo, você que trabalha com captação de atleta, eu sinto isso. Hoje em dia, com um garoto de 16 anos, por exemplo, que quer entrar no Palmeiras, cara, é muito difícil. Porque não tem mais uma peneira também. Talvez você vai ter que alguém do clube olhar ele jogando por um outro time, pra tentar... Antigamente, não, né? Com 15, 16 anos, você até conseguia. Hoje em dia, com... Tipo, Sub-15 do Palmeiras já tá praticamente fechado pra... Se você pegar dados do próprio Palmeiras, você pode ter certeza que o elenco principal do Palmeiras é formado no Sub-11 e 13. E aí, esse elenco vem acompanhando todas as categorias. E aí, as peças vêm pingando. Até o Sub-15, se pingam bastante peças novas. Eles trazem bastante jogadores novos. Você pega o Sub-17 do Palmeiras, você pode ter certeza que vai vir um, dois por ano. A maioria já vem do... A maioria já tá formada. Já tá formada pelo Palmeiras. Que é o ideal, né? Que é o ideal. Já cresce entendendo o que é o clube, já cresce entendendo o que é o Palmeiras, a responsabilidade e o nível que tem que manter. Os meninos já chegam no profissional prontos hoje. Você pega essa leva de jogadores do Palmeiras que tá sendo colocado pra jogar, ninguém sente mais. Porque eles já jogam no estádio do Palmeiras, já jogam com torcida, já jogam jogos televisionados. Dessa última... Da primeira copinha que o Palmeiras ganhou, não desse ano. Só o John John, que chegou no clube já mais velho, assim. O John John acho que chegou no sub-18. Pode ser. O que? Gabriel Silva. Giovani. Giovani, Vanderlã, Garcia. Tudo tá no Palmeiras desde o sub-11 e sub-13. É isso. Tipo, os moleques já estão lá desde... E não vai deixar de chegar. E tem que chegar, né? Porque eles fazem esse monitoramento. E claro, sempre se destacam em outros clubes também. E aí o Palmeiras vai trazer. Mas você pode ter certeza que vai ser 5, 10% do elenco que vai ser trazido finalmente da carreira dele. O restante vai ser todo formado dentro do clube. Sim. E pra segurar o jogador. Por exemplo, porque teve a polêmica do Estevam, né? Do Messinho, que era do Cruzeiro e tal. Aí o Cruzeiro até tinha botado o Palmeiras no pau porque falou que aliciou o jogador. E porque teoricamente você não pode pagar salário pro jogador. Porque ele não tem nem idade pra ter carteira de trabalho. Então você vai ter que ir ali fazer um... Até chegar aos 16 anos. Fazer um bem bolado com os pais, né? Então provavelmente o empresário promete X, Y, Z, chuteira, tal, tal, tal. Dependendo da situação. Claro que quando o cara é muito fora da curva, a pegada é outra. Como trabalhar isso? Falar, porra, você tá com 12 anos aqui. Por exemplo, você tem um jogador lá do Nacional jogando muito com 12 anos. Aí chegou o Palmeiras. Pau, vai querer ele. Como é que você faz pra segurar? É o quê? Você tem que botar dinheiro, dar o cheque pro pai? Como é que funciona? Não, me colocando no lado do Nacional, que o Palmeiras quer levar, é muito difícil segurar. Aí eu tenho que fazer uma parceria com o Palmeiras. Palmeiras leva, mas deixa um percentual pro Nacional. Que o dia que ele explodir que o Nacional ganhe. Que é clube formador. Que o Nacional ganhe muito também. Então dificulta mais ainda o seu trampo, né? Dificulta muito o meu trabalho. Entendi. E a gente tem que ser muito próximo dos pais, mostrar que a gente tá fazendo a coisa certa e dar aquele complemento, sabe? Fazer o que ele sinta bem no lugar. É, a gente nunca pode tirar ele do Palmeiras. O Nacional, ele forma jogadores para os clubes grandes. Tá, exato. Essa é a nossa forma de trabalho. Nós formamos jogadores para os clubes grandes. E para os clubes grandes, a gente tem que ter um bom relacionamento pra que eles deixem um percentual pro Nacional. E assim que esse atleta estoura, o Nacional ganha com isso também. É tudo verbal, então. Até os 16 anos. Não, sim, até os 16. É que no caso do Estevão, ele já era do Cruzeiro. Então, era duelo de dois gigantes, né? Que era Palmeiras e Cruzeiro. Sabendo que o moleque vale já, que o moleque iria valer. Porque é aquilo. São Paulo perdeu o Henrique ali com 10, 11 anos. Você vê o quanto os caras se arrependem, porque hoje o moleque vale. E, cara, é isso. Futebol é... Só que é difícil, né? É uma coisa muito profissional, né? Mas a gente... Pô, criança tem que se divertir, né? A gente não pode olhar pra eles pensando... Poxa, é... Eu concordo, eu concordo. E, infelizmente, nós temos esse olhar de tentar zelar, acercar pra nada de ruim que aconteça. Mas acho que a criança, nessa idade, tem que se divertir, né? Tem que usufruir. A família tem que entender, ter esse entendimento que a criança tem que levar isso como uma diversão. Porque, muitas das vezes, parte dos pais, essa tentativa de profissionalização imatura dos adolescentes. Então, isso acaba prejudicando um pouco até a carreira do menino, né? Fala, galera! Quer apoiar o Pó de Porco? Então, entre no site www.podeporco.com.br, na aba Seja Membros, e escolha o plano que encaixa mais pra você. Avante, palestra! E aí